Não entendi, não é? A morga, a morga é o Hospital Municipal do Rio de Janeiro? Não funciona, quase já vai há quatro anos, quase uma daíra. A preocupação já está dada ao governo da província e sempre esperamos os técnicos para a sua recuperação. Qual é a varia? Quando estive aqui era problema da eletricidade, não é isso? O problema é da eletricidade, mas também precisa ser o próprio técnico para determinar qual é a varia dos aparelhos. Nós não entendemos bem essa especialidade. Isto não cria algum constrangimento? Cria constrangimento porque não há forma de como conservamos os corpos daqueles que falecem, principalmente aqueles que não têm famílias aqui, os nossos ensinos. É uma grande dificuldade para nós. O que fazem? O que fazemos mesmo é integrar as pessoas, porque não há forma de como ir caminhando para outro lugar para fazer a atenção desses corpos. Equipamentos, o que estamos fazendo em falta é o Rai-X, está variado também há um bom tempo. A própria morgue, já vai há quatro ou cinco anos, porque o resto não funciona, bem como uma morgue. E a ecografia também não funciona. São esses aparelhos que estavam ao nosso alcance, para entender muito o público. Para as avarias não funcionam isso. E aí